Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje para ensaio temos o Golf 7 GTI, neste caso é o meu carro pessoal, e hoje vamos fazer aqui um ensaio completo, esta versão 7 do GTI, para ficar a conhecê-lo em maior detalhe e também para tentar explicar o porquê de eu achar desta geração 7 GTI ser a mais completa de todas as versões de GTI que já saíram até agora. Muitos concordaram comigo, outros irão discordar, mas estes são os pontos que me levam a achar este Golf 7 GTI, o GTI, quase perfeito. Por isso mesmo, acompanhem-nos em mais um vídeo aqui do canal do YouTube da Motorspot e se ainda não subscreveram o nosso canal, considerem subscrever e clicarem aí embaixo na campainha para ativarem todas as notificações e ficarem assim a par de lançamento de todos os novos vídeos aqui do canal. Agora com o canal já subscrito e com as notificações ativas, sigam-nos para mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Venham connosco! O carro perfeito está longe de existir, eu acho que até aí concordamos todos. No entanto, eu acho que para mim este Golf 7 GTI é aquele que é mais equilibrado. A nível estético, por exemplo, para mim é um carro que tem uma estética agressiva, no entanto, é bastante sóbrio. Para mim, as duas versões GTI mais bonitas são esta 7 e a versão 6, no entanto, eu acho que aqui nesta versão 7 o aspecto do GTI está mais agressivo, no entanto, mantendo sempre um nível de sobriedade que é necessário para um hatchback de utilização diária. O Golf 8, por exemplo, embora eu ache que é um carro esteticamente engraçado, eu acho que já não é tão agradável a olhar como é este 7 GTI. Pois este carro é um carro bastante discreto, sóbrio, em que nós olhamos para ele e conseguimos perceber que estamos na presença de um GTI e não de um Golf convencional. O Golf 8, eu acho que em termos estéticos já é mais espampanante e para mim e para aquilo que é o meu gosto pessoal, eu acho que já é um bocadinho mais exagerado. No entanto, concordo que é um carro também esteticamente mais agradável. Este Golf 7 GTI, eu acho que o aspecto perfeito dele é nesta versão de 5 portas com umas jantes de face polida, cromadas, por exemplo, as jantes de Santiago, eu acho que são umas jantes que assentam muito bem aqui neste Golf 7 GTI. Embora muitos de vocês tenham mandado mensais a dizer no último vídeo quando disse que ia colocar umas jantes para colocar uma espreitória, eu pessoalmente se calhar não gosto tanto desse tipo de estilo e se calhar umas Santiago são aquelas que casam talvez melhor com o aspecto deste Golf 7 GTI. Passando aqui para a parte do interior, eu acho que este Golf 7 GTI tem um interior bastante equilibrado do ponto de vista de tecnologia e de design, ou seja, temos aqui um design bastante sóbrio, um design muito bem conseguido, todos os remandos estão de fácil acesso, temos botões físicos, algo que no 8 GTI acabou por deixar de existir, e passámos a ter aqueles botões sensitivos, que eu queixei-me um pouco quando fizemos o ensaio algo ao 8, mas eu acho que aqui realmente este 7 GTI está naquele ponto de tecnologia que para mim é perfeito para uma utilização diária. Pois, tem as tecnologias necessárias e nada mais do que isso. E não tem tecnologias aqui a intervir durante a condução, não tem link e assist, não tem cruze de controle adaptativo, embora no 7.5 esse tipo de tecnologias já estejam presentes, mas esta versão que temos aqui no 7.0 eu não tenho nada disso, e para mim durante uma condução normal do dia-a-dia até é bom, porque demasiadas tecnologias acabam por ser muito intrusivas. Mas ainda assim, depois aqui em termos de interior, temos aqui uns excelentes bancos, com imenso apoio aqui na zona low-bar, na zona das pernas a mesma coisa, temos um carro que tem um pisar de suspensão também bastante confortável, e aqui este interior acaba por ajudar, e temos um carro que tem 13 anos, e o interior está irrepreensível, tirando aqui esta parte aqui no banco, que está ligeiramente escozida, o interior do Golf 7 GTI, eu acho que soube perdurar durante o tempo, e acabamos de ter aqui uma construção bastante sólida. Temos materiais suaves aqui na zona superior do tablier, mas o que acontece aqui nas zonas intermédias, e plásticos sudores, só mesmo aqui nestas partes inferiores da consola central. De resto, temos aqui uma boa qualidade de construção, e é uma construção, acima de tudo, sólida. E depois em termos de aspecto, este Golf 7 GTI também mantém aquilo que já é tradicional nos Golfs GTIs, aqui os bancos com este padrão que já vem do primeiro Golf GTI, e no geral, eu acho que em termos de qualidade de construção e de equipamento, eu acho que o Golf 7 GTI está no equilíbrio perfeito, pois tem a tecnologia necessária para uma condução desportiva, uma condução confortável no dia-a-dia, sem ter aqui demasiado tecnologias a intermeter-se naquilo que é a nossa função, que é conduzir este carro. E já que falamos em conduzir, o habitat natural deste Golf 7 GTI é uma estrada de montanha, como esta, com curvas retorcidas, onde nós podemos explorar toda a performance deste carro. É claro que, para muitos, aqui a estrada de montanha não faz o idílico daquilo que é a condução ideal, preferem fazer retas, fazer velocidades de ponta, mas para mim, aqui a receita ideal para utilizar um Golf 7 GTI é aqui assim uma estrada de montanha, bastante revirada, curvas e contra-curvas, onde nós podemos explorar este carro à vontade. E aqui, esta versão que temos aqui hoje em saio, tem uma caixa manual de 6 velocidades, sei que muitos de vocês vão dizer que preferem caixas automáticas, especialmente o pessoal que gosta de fazer modificações, pois as caixas automáticas normalmente tendem a aguentar mais carga, mais potência, mas, para mim, quer um carro para poder aproveitar ao fim de semana e utilizá-lo durante a semana como carro de trabalho e carro dia-a-dia, aqui esta caixa manual, para mim, faz as delícias e eu acho que, para mim, mais uma vez refiro aqui o para mim, um hatchback tem que ter caixa manual, pois eu acho que é o que faz todo o sentido num carro desta natureza. Aqui a caixa manual casa muito bem com este Golf 7 GTI, especialmente nesta versão normal, temos 220 cv provenientes do motor 2 litros turbo, 16 válvulas, estes 220 cv, são 220 cv bastante potentes, é um carro que tem aqui bastante força desde baixas, embora o turbo apareça só aqui a partir das 3.000 rotações, até às 3.000 rotações não temos assim grande coisa a acontecer, mas a partir das 3.000 rotações temos muito, mas muito carro, muito pulmão, que este Golf 7 GTI tem aqui para entregar. Depois, aqui com esta caixa manual, eu acho que a caixa está muito bem escalonada aqui para este carro, as passagens são feitas de forma bastante simples, a caixa é bastante mecânica, muito curtinha, tem um bom tato, eu acho que as relações estão muito bem aqui escalonadas para este motor, para conseguimos tirar o melhor partido destes 2 litros desde baixas, e acaba por ser aqui um carro que, nesta estrada de montanha, bom, é um carro muito divertido de conduzir, muito divertido mesmo, e é um carro que nos leva para velocidades proibitivas com alguma facilidade, mesmo aqui em estradas nacionais, é um carro que desenvolve muito bem, é um carro que tem entrega de potência, é um carro que gosta de ser atiçado e que puxemos por ele. No que toca à suspensão, esta versão, no que toca à suspensão, este meu Golf 7 GTI tem a suspensão original, temos aqui uma suspensão que é a fugir um bocadinho mais para o mall, tendo a absorver aqui muito bem as irregularidades da estrada, o que numa estrada, por exemplo, nacional como esta, onde temos o Alcatraz um bocadinho mais degradado, acaba por ser algo positivo, pois acaba por não ser muito castigador do que toca ao conforto, se tivéssemos aqui uma suspensão um bocadinho mais dura, é certo que se calhar ajudava um bocadinho mais na dinâmica de condução, no entanto, depois em termos de conforto, eu acho que iríamos perder muito conforto neste carro, e sendo este um carro para utilização diária, aqui este setup de suspensão um bocadinho mais confortável, acaba por me agradar bastante, e acaba por ser aqui um setup mais confortável, que nos permite ter uma utilização diária mais confortável do carro. Para andar aqui ao fim de semana a javardar aqui numa estrada de montanha, eu consigo perfeitamente viver com esta suspensão um bocadinho mais mall, pois aqui as minhas costas também acabam por agradecer um pouco, pois se tivéssemos aqui uma suspensão mais dura, eu acho que ia ser demasiado castigadora, ia ser aqui demasiado desconfortável para uma utilização, mesmo aqui numa utilização mais afincada, com a faca nos dentes. Em termos de direção, esta versão que eu tenho não tem o modo Sporting, não temos aqui os modos configuráveis dos modos de condução, portanto, aqui a direção só tem um peso, só tem aqui, não tem aquele peso variável que vai variando com os modos de condução, mas mesmo tendo aqui a direção neste modo normal, acho que acaba por ser uma direção com o peso bastante interessante, que não é muito leve, mas também não é demasiado pesada, ou que mais uma vez acaba por ter aqui um bom compromisso para uma utilização de fim de semana e também uma utilização diária para um carro que acaba por ser o carro dia-a-dia, o carro de trabalho, digamos assim. Portanto, temos aqui, mais uma vez, um bom equilíbrio no que toca à direção e no que toca à suspensão. E aqui saltando curva para curva, realmente este carro é um carro muito interessante de conduzir. E a única coisa que eu tenho pena neste Golf 7 GTI é mesmo a nota de escape não acompanhar toda a performance e toda a dinâmica que este carro tem para oferecer. E aqui, se calhar, é onde o Golf 7 GTI perde para o Golf 8, pois o Golf 8 tem ali uma nota de escape mais presente, no entanto, esta versão 7 GTI não tem filtro de partículas, o que depois também acaba por abafar um pouco mais o Golf GTI. Daí a Volkswagen ter sido obrigada a trabalhar um bocadinho mais a linha de escape para o carro não ficar completamente abafado e ser completamente um carro normalíssimo no que toca aqui à nota de escape. Mas realmente neste 7 GTI, se tivesse aqui um bocadinho mais nota de escape, não se perdi em nada. Em termos de barulho de indução do motor, acaba por ter aqui bastante barulho de indução, ouvimos muito ali o filtro de ar, o turbo. No entanto, em termos de escape, é muito, mas muito discreto. Voltando aqui ao tema da dinâmica de condução, esta é uma versão 7 GTI, não é uma versão performance, pelo que não tem o diferencial autoblocante ali na parte da frente. E tal como eu dizia há pouco, aqui o turbo entra do tudo ou nada. Ou seja, nós de um momento para o outro não temos turbo e depois temos tudo de uma vez só. E por vezes, quando nós, por exemplo, aqui entrar numa curva, subimos aqui às 3.000 rotações, notamos que o turbo faz uma entrega de potência muito afincada e por vezes sentimos aqui o carro com alguma dificuldade a colocar a potência no chão. E notamos ali a luzinha de control tração de vez em quando a piscar, sempre que ele necessita de intervir para ajudar o carro a pôr a potência de forma efetiva no chão. No entanto, eu também estou em querer que muito desse resultado acaba por ser aqui proveniente dos pneus. Este carro está com os pneus Nexen, que não são propriamente os pneus mais adequados para este carro, especialmente quando queremos ter condições mais dinâmicas. E quando vimos aqui para estes ambientes de curvas mais retrocidas, nota-se que o carro tem alguma dificuldade em pôr toda a potência do chão. E aqui os pneus acabam por ser um dos pontos que efetivamente vou ter que melhorar e vou ter que pôr aqui uns pneus com um bocadinho mais de atrito e um bocadinho mais de borracha, porque realmente estes Nexen não dão conta do recado. Mas ainda assim parece-me ser uns pneus que vão aguentando aqui algum do cansaço que lhe vamos dando, especialmente quando eles ficam aqui em temperaturas um bocadinho mais altas, mas ainda assim não são pneus que note-se que estão muito confortáveis com este tipo de andamento e com este tipo de condução. Falando de consumos, muitos de vocês perguntam se é muito caro andar num GTI, se é muito caro ter um GTI para carro diário. Bom, e aquilo que eu costumo dizer é, se vocês estão à procura de um GTI para utilização diária e estão preocupados com os consumos, bom, o melhor mesmo é comprar um GTD, pois aqui o GTI não é propriamente o carro mais poupado que vocês vão encontrar no mercado. Eu, a andar com muita calma e muito cuidado, tenho feito consumos na casa dos 7 litros. Menos do que isso, não tenho conseguido fazer. Portanto, acho que é o número de pontos que vocês devem apontar, a andar com muita calma. A andar aqui neste tipo de condução, bom, 12 litros é o mais normal, ok? Portanto, vocês aqui a andar assim, num fim de semana, numa manhã, a mandar aqui um lumezinho diário, gastam aqui 12 litrinhos, na boa. Numa utilização normal, durante o dia a dia, em cidade, podem contar aqui com consumos na casa dos 8, 9 litros. É mais ou menos são essas as médias que eu tenho feito aqui com este carro. E desde que eu compro, já fiz quase 3.500 km, portanto, são mais ou menos essas as médias com que vocês podem contar. No que toca à travagem? Bom, este carro que está com a travagem também se toca. É uma travagem que tende a aguentar aqui alguma da fatiga. Nós, quando andamos aqui, por exemplo, em estradas assim, para cima e para baixo de uma montanha, e exigimos um bocadinho mais dos travões, notamos que são travões que acabam por aguentar aqui a fadiga, acabam por aguentar o stress que nós lhes vamos pondo. No entanto, tem aqui um ponto de ruptura que também existe. Portanto, vocês não esperem grandes milagres com esta travagem original do Golf 7 GT. Portanto, se vocês querem um carro para fazer aqui muitas destas brincadeiras, se calhar o melhor mesmo é vocês investirem nos bons travões, que aguentem um bocadinho mais a fadiga ou calor, pois com esta travagem stock, se calhar vão sofrer um bocadinho de fadiga ao longo do tempo. Mas, ainda assim, acaba por ser uma travagem bastante capaz, bastante mordaz, nós mal metemos o pé ao travão, sentimos logo o carro a agarrar. No entanto, tem aqui esta questão da fadiga, que se calhar pode não ser exatamente aquilo que vocês estão à procura. Se vocês querem um carro, por exemplo, para fazer mais track days e assim, têm que fazer seguramente aqui melhorias ao nível da travagem. Bom pessoal, eu agora despeço. Espero que tenham gostado do ensaio a este Golf 7 GTI. Estes são alguns dos argumentos que me levam a gostar mais do Golf 7 do que das outras gerações do Volkswagen Golf GTI, especialmente da Volkswagen 8 GTI. Não quero dizer que no futuro eu não venha a comprar um, porque possivelmente irei comprar, mas realmente, para já, esta versão 7 é a versão que me enche as medidas. E por isso mesmo, todos estes são os argumentos que me levaram a comprar este carro. Eu espero que tenham gostado aqui do nosso vídeo, espero que tenha servido para vos dar a conhecer este carro a um bocadinho mais de detalhe. Embora este carro já seja um carro muito conhecido aqui da nossa comunidade automóvel, pois é um carro que tem, ao longo dos últimos anos, criado aqui uma grande legião de fãs, e acaba por ser um carro que acaba por ser também uma escolha um bocadinho óbvia para quem quer um hot hatch a preço controlado. Portanto, acho que muitos de vocês que estão aí desse lado já conhecem este carro atrás para a frente, mas queria vos dar a conhecer aqui a um bocadinho mais de detalhe este meu carro. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se gostaram, já sabem o que é que tem que fazer. Subscrever o nosso canal, clicar na campinha para ativar as notificações, deixar o vosso like no vídeo, deixe também na caixa de comentários qual é que é para vocês a melhor versão do Golf GTI. E sigam-nos nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, e em motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me, pessoal. Fiquem bem e até uma próxima, porque eu vou explorar aqui um bocadinho mais este GTI. Até à próxima, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri